E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de Stardew Valley. Sim, vocês bateram a meta. Olha só. Interessante. Muito obrigado, gente. Vocês gostaram. Interessante porque vocês gostaram. E eu vou deixar esse comentário aqui porque ele oficializou o segundo episódio. Como assim? Todo mundo deixou o likezinho, mas ele encerrou a meta. E a meta para o terceiro vídeo dessa série, se tiver um terceiro vídeo, é bem menor. Serão 150 likes, hein, gente? Conto com vocês. Belezinha. Nós vamos fazer algumas coisinhas rápidas. Isso aqui é sobre a varinha de pesca. Nós vamos regar. Coisinha rápida. Vou até fazer um corte. Uma coisa bem interessante, olha. Vem aqui em configurações. Onde que é configurações? Aqui, configurações. Exibir local de acerto de ferramenta. Isso aqui é interessantíssimo. Comecei a usar e é muito bom mesmo. Assim você não perde energia à toa. Prontinho. Tudo devidamente regado. Vamos diretamente. Eu não irei fazer o corte para ajudar quem não conhece como pegar varinha. Você vê aí na sua casa tranquilamente. Se viram umas minhoquinhas por aí, já pega a sua enxadinha aí. É enxadinha? É enxadinha. E já usa ali porque pode vir coisa interessante. Pode vir barro aqui. Até barro interessante. Olha, depois que você desceu. Bom, se você quiser conversar com a turma aí. Vamos ver. Só não regue elas, tá? Vou usar uma arma aqui que eu não gasto energia que tá bom. Por esse totalmente reto. Agora tô vindo por baixo aqui, ó. Chegou aqui, você chega na praia. É nosso primeiro contato com a praia. Automaticamente começa a animaçãozinha. Ele vai conversar com ele. Eu prefiro pular para não estender muito o vídeo aqui. Mas vamos à primeira falinha. Ei, fio. Eu vim dizer que gente nova na cidade. É um prazer te conhecer. É nóis, amigo. Eu vou deixar para vocês descobrirem, tá? Ganhei uma varinha. Conversa com ele. O rapaz ali em cima, o Shane. Quando nós conversamos com ele e ficamos amigo dele com oito estrelinhas, nós podemos comprar a galinha azul. Aí é futuro. Bom, vamos começar a nossa pesca. Eu não sei se aqui é o melhor local, já que eu sou um aprendiz. E a barra é bem pequenininha de pesca. E pesca é muito importante nesse começo. Porque a gente consegue fazer muita grana. Vamos lá. O primeiro... O primeiro não tem nem como errar, eu acho. A barrinha não desce, tá vendo? Eu posso errar à vontade que a barrinha não desce. Tá, esse aqui é um pouquinho chatinho. Você vai clicando. Vai subir. Solta o mouse, ele cai. Eu demorei muito pra entender isso aqui. Engraçado que tinha um texto ali e eu só não li. Quem quiser dar uma pausa aí. Mais um peixinho. Agora é pra valer. Tem que seguir. A barrinha tem que seguir o peixe. Se não, você perde a barrinha do lado. Tá vendo? Essa barrinha aqui, ó. Tem que ficar em cima do peixe. Conseguimos um novo recorde. Essa barrinha vai ficar pra sempre assim, pequenininha? Não. Depois que você juntar dinheiro, você vai lá no willy e compra uma melhorada. Olha, eu tô errando aqui, ó. Aí essa barra de cala cai. Tem sardinha nesse local? Ele é um peixe diferente, hein? Sempre interessante largar um peixe de cada. Vai largando os melhorzinhos pra entregar pra alguém. Aparece uma missão assim. Olha, entregue um atum. Ou uma sardinha. Ou uma xalote. A xalote eu não tenho aqui, não. O lixo é até interessante pra gente colocar numa máquina de reciclagem, mas... Jornal? Nem lembro o que o jornal vira. Eu prefiro muito mais óculos e CD, que vira quartzo. Ah, o jornal vira tocha. Acabei de lembrar aqui. E tocha se faz com duas seivas e uma madeirinha. Então, não é lá aquelas coisas. Ah, isso aqui se peixe é um pouquinho mais difícil. Essa barrinha é muito pequenininha no começo. Ó. Tem. Linguado. Peguei um linguado logo de cara. Nem no meu save, que eu jogo particular, eu consegui um linguado logo de cara. Eu consegui no segundo one. Mais um. Calma. Se eu errar ali, aquela barrinha que tá subindo, ela cai. Por enquanto tá tranquilo. Ó, errei, errei, errei. Vamos... Vou pescar o dia inteiro. Na verdade, eu não vou pescar o dia inteiro, não. Tô ficando sem energia, já. Pescar o dia inteiro. Ó, o peixinho, para. Acabar aqui, eu vou lá no Willy. Vender esses peixes. A gente vai comprar mais semente. Quanto que eu tenho de energia? Ah, vamos pegar mais dois peixes. O Willy fecha cinco horas só. Tem que ver com o Pierre. O Pierre não trabalha de quarta-feira. Pra vender semente pra gente. Pode ser complicado. Mais um. Peraí que eu errei. Errei, errei. Não. Calma. Acompanha o peixe. Se ele desce, desce junto. Se ele sobe, sobe junto. Mas não pode dar tanto clique. Ó, errei. Não, esse peixe eu vou pegar. Calma. Ai, não. Ah, eu tô clicando demais. Ele não tá tão difícil assim. Eu que tô vacilando. Muretesto pescar nessas horas que eu lembro. Nem vai vir um peixe tão interessante. Calma. Calma. Pronto, o peixe se acalmou. E era o quê? Ha, sardinha. Safada. Chegamos aqui no Sr. Willy. Podemos vender. Vamos deixar esse. Olha, só nesse tempinho aí. Ah, eu vou vender esse também. Eu disse que era pra ficar, mas eu vou comprar semente que ganha mais. Ah, que interessante. Podemos vender. Podemos entregar lá pro centro comunitário. O centro comunitário, a gente tem que falar com o bruxão. Mas eu não me lembro agora que hora. O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, eu esqueci. Eu vou lembrar. Até o final do episódio eu vou lembrar. Uma minhaquinha. Aqui eu tenho que colocar 300 madeiras pra poder pegar as coisas daquele lado. E vou pegar a coisa dessa bolinha aqui, ó. Aproveitar essas bolinhas que sempre vem peixe. Rapidamente. Olha só. Pelo menos eu não perco tanto tempo. Eu nem sei o que... Oh, oh, oh. Calma, filho. Anchovia. E aqui marca os peixes que você já pegou. Coleções. Quais peixes eu já peguei? Já peguei quatro tipos de peixes. Só hoje. Interessante. Acho que o Pierre também compra peixe. Eu lembro que ele compra coisas. Oi. Qual que é o seu nome? Elliot? Sam? É. Sam. Lixinho? Não quero me gabar, não. Mas no meu save particular eu consegui duas. Olha, consegui um bagre. Eu consegui um bagre. O centro comunitário vai ser incrível. Eu só peguei um bagre no meu segundo ano. Porque eu não era muito bom em pesca. Bom, seu prefeito, como é que o senhor tá? Tudo tranquilinho? Ô, seu Pierre, o senhor tá bom? Você não compra peixe, né? Aí complica, viu? Eu vou comprar, sabe o quê? Eu vou comprar muda de feijão, mas eu precisava de espaço. Bom, barra a gente não precisa. Vou comer esse negócio aqui. Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir mais. Absoluta. É. Não é muito absoluta não, mas... Vamos lá. Elemente de feijão. O feijão é bom. Porque... Ao longo de toda a primavera ele sempre vai dando. Não é aquela muda que você tira. Tipo, xerívia. Cresceu, adulta, tira. A planta morre. Então, feijão é interessante. Precisava de umas coisas aqui, ó. Pro centro comunitário. Ok. Vamos conversar com a turma. E R. Tudo jóia. Não vou ler, não. Porque eu não leio o que o pessoal fala. Talvez eu não consiga entrar aqui. Acho, eu achei que eu precisava de amizade com ele. Oi, tudo bom? Jude? Oi, tudo bom, Emily? Quase casei com a Emily no meu mundo. Não casei, não. Casei com a Lia. Pensando nesse... Se eu ficar nesse mundo aqui, a... A moça que gosta de chá? Não. Eu acho que eu vou casar com a... Com a Abigail nesse mundo. Eu vou ir ficar entre a moça cabelo verde, azul ou a roxo. Mas eu prefiro a cabelo roxo. Tranquilinho, vambora. Tá bom? Se você clicar aqui, Ask, coraçãozinho, eu vejo com quem que eu já conversei hoje. E pra quem eu já dei presentes essa semana. Nossa, eu não conversei com um monte de gente aqui embaixo, ó. Opa, a senhora eu acho que eu não conversei. Pelo menos hoje não. Tá bom, tchau. Tchau. A gente se vê. Eu não fui pegar cebolinha hoje. Deixa eu ver se tem coisa interessante aqui. Não. Pra liberar aqui, eu tenho que fazer umas coisas sendo comunitária. Tem oito coisas pra fazer. Mas uma coisa excepcional é essa aqui. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu preciso de treze. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou colocar um feijão aqui, ó. Tem que tomar cuidado, que dependendo do local você não consegue regar o feijão e pegar o feijão, viu? Regar até consegue. Mas pegar não. Trívia. Dinheiro sobrando, né? E energia sobrando. Tipo assim, ó. Eu preciso muito de pobre pra poder fazer umas coisas, um upgrade nas nossas ferramentas. Então isso aí vai ser essencial pra gente. Tá tudo a mente. Tudo tranquilamente aqui. Bora deixar uns itens aí. Esse bagra aqui vai ser interessante pra gente. Esses outros eu vou só pra marcar mesmo. Como assim marcar? Tem aqui, ó. Coleção. Essas aqui são as coisas que eu vendi. Eu só tenho uma fibra. Tipo, se eu quiser 100%, eu tenho que fazer tudo no jogo e adquirir informações disso aqui. É interessante. Ah, vai lá também, vai. Por que não? Bora pegar uns coisinhos lá embaixo. Não achei nada, mas eu vou achar um minhoquinho aqui, ó. Um pedra. É um pouquinho difícil. Tranquilinho. Ah, achei uma coisa. É que interessante. Vou passar o resto dessa noite. Pescando. Mais aí? Não, pode comer. Nesse começo de série, assim, eu tenho que mostrar muita coisa. Achei um minhoquinho ali. Então, por isso que eu tô fazendo um dia de cada vez. Ó, um livrinho lá pro museu. Ok. Tem muita coisa, muitas missõezinhas pra fazer nesse jogo, gente. Tem o centro comunitário, tem o museu pra liberar o esgoto. Aí tem que liberar a caverna da cavira. Eu acho que é isso que chama. É muita coisa. E eu vou passar a noite pescando. Tem também coisa de estação. Tem coisa de seis às seis da tarde, alguma coisa assim. Tem peixe que só vem em chuva. Tem peixe que só vem em um local. Tem dia de sorte. Eu nem vi se eu tô com sorte hoje. Mas, bora, continua. Óculos. Tá bom. Não é interessante pra gente agora. Outro óculos. Só tá vindo tranqueira aqui. Eu tô achando que eu tô pescando no lugar errado. Ah, achei que eu tava no lugar errado. Tomara que tenha um peixe diferente. Perfeito. Ah, quase foi perfeito. Brema. Brema é interessante. Brema é por cento comentário. Vamos deixar um brema aí. Quer dizer, eu não sei se eu vou deixar muito não. Porque eu quero dinheiro no começo. Perfeito. Tá, agora a gente tem dois bremas. Vibra. Eu não peguei o peixe. Aff. Agora vai. É o primeiro peixe perfeito que eu perdi. Ó. Ah, era pra ser perfeito. Bom, não tô nem triste com essas coisas. Mas é porque isso aqui não vale nada quando eu vender. Último peixe. Vai, só preciso de um peixe. Eu posso chegar em casa, sair daqui uma hora? É, só sair daqui uma hora dá tempo. Vai, meu último peixe. Aí. Vai ser perfeito, hein? Ah, ia ser perfeito. Brema. Fechou. A gente vende dois, deixa um. E fica tranquilinho. Tem almoço que vende coisas. Ela vende todas sextas e domingo. Só que as coisas que eu quero custam mais de um car. Mais de mil conto. E eu não tenho nada aqui pra vender. E aí, o que a gente vai jogar fora? Ah, vamos vender isso aí. Eu não vou ficar acumulando esse treco, não. Peraí. Deixa uma. Vende duas. E vende você também. Eu acho que eu não vende pedra. Deixa eu vender uma pedra. Tá, não tem mais nada pra vender. Ah, Jôs. O que acontece? Se você dorme... Se você fica até duas horas da manhã na rua, você desmaia. E você perde dinheiro. Ganhei um nível de pesca. Boa. Pesquei bastante. Ó, só com as coisinhas que eu consegui na praia lá, junto com CD e peixe, na verdade. Ah, esses óculos, esse CD não ganha nada. Não é nem bravo. Nem compensa vender desperdício de tempo. 314 de grana. Muito bom. E esse foi o nosso segundo episódio dessa sériezinha aqui. É de chuva, gente. Então, assim, ó. Quando eu cancelar, vai amanhecer. Então, eu não vou fazer mais nada por hoje. Bom, pessoal. Não esqueça de deixar um like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E bater a meta de 150 que eu trago mais um episódio dessa série aqui. É muito divertido. Tem muita coisa pra fazer. Me desculpa se eu tô fazendo um dia por episódio. Mas é que tem tanta coisa pra fazer. Tem tantas coisas diferentes. Que eu preciso ir com calma no começo. Pra depois acelerar mais. Aí depois cada vídeo vai 3, 4 dias. Sei lá. É assim no começo mesmo. Vejo vocês na próxima. Falou.